Conversávamos eu e os amigos aqui, do elenco, e imagine você 30 dias sem ter o que fazer. Eu não estou falando de férias, não. É muito bom. Férias é remunerada, é muito bacana, você vai com dinheiro no bolso, né? Você tem uma programação, você sabe quando vai receber novamente. Agora imagine passar 30 dias sem poder produzir o pão de cada dia. Sem poder levar a comida para a mesa. 30 dias, imagine. Por isso quando eu falo aqui de emprego, eu toco sempre na palavra emprego. Eu digo, quer valorizar seu emprego, imagine-se sem ele. Imagine-se sem ele. É ser assim, ah, quer saber, vou mandar o gerente para aquele canto. A partir de hoje eu vou para a minha casa e tal. 30 dias você vai ver o desespero. Porque a geladeira começa a esvaziar. O armário também. E a geladeira vai primeiro, é incrível. Você vai começando a abrir todo dia, você vai buscar uma aguinha e tal. Imagina essas pessoas. Por mais acostumadas que elas estejam a passar por esse tipo de situação, tanto na seca, na vazante, não é fácil. Olhar para os quatro cantos e dizer assim, eu vou fazer o que mesmo? Esperar uma ajuda. Seja do cidadão, que quem mais ajuda é o cidadão nesse momento. O Estado participa, lógico, o município. Mas quem mais ajuda aí nesse momento é o outro, é o brasileiro que se une mesmo. Diz assim, ah, vamos ajudar. Vamos fazer alguma coisa, vamos levar, nem que seja uma cesta básica para aquela família lá. É triste, gente. É muito triste. Muito triste. E o bom do brasileiro... Pode tirar. O bom do brasileiro é que ele leva tudo na gozação, né? Tudo na brincadeira. Pode tirar. Isso. Aí, já estão lançando agora o auxílio calor. Auxílio calor. Lógico que é brincadeira. Lógico que é brincadeira, né? É o que faltava. Tu imagina. Não, e tem gente que vai cair. Eu estava vendo na rede, né? O zap chegando. E tem gente humilde que cai. Onde deve ser estreia? É verdade que o governo lançou o auxílio calor. E ainda tem gente que fala, vai na Caixa Econômica Federal, leva os documentos todinhos, tem que chegar lá com muito calor, né? E tem gente que vai na onda. Mas é, é coisa de brasileiro.